Uma pequena falha minha para ti gera uma grande confusão Ficamos sem falar por coisas mínimas, deixado tudo um desdoso Eu acho que tu esqueces de que eras Quando isso acontece eu perdoo e se supera Se for a minha vez sem penas me atiras pedras Eu sonhei tão alto, não me preparei para a queda Mas não, 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 sonhei muito com essa relação Sem medo coloquei meu coração na tua mão Eu me esforço tanto, tu não tens noção Eu sinto que tu não ligas, tens mais ouvidos a tuas amigas Confesso que isso não vai ser fácil, baby Se eu duro fora por sempre o frágil, baby Trava a dor, baby Pensa bem antes de me deixar Trava a dor, baby Tu dei tudo o que é meu hoje, mãe, nada te falta Trava a dor, baby Sabia antes de me deixar Trava a dor, baby Trava a dor, baby Só quis falar, não quis ouvir Erros, não quis ademitir Não sei porque que tu aches assim Será que ainda gostas de mim? Mas eu vou continuar a dar amor Te proteger, reza na flor Sei que casas brigam sempre Já é muito distante, quero te presente Não, não, não Sonhei muito com essa relação Sem medo Coloquei meu coração na tua mão Eu me esforço tanto, tu não tens noção Outras tão a ligar pra mim Não atendo porque hoje eu só penso em mim Não sei se tu pensas em mim Mas eu vou fazer de tudo pra não desistir Trava a dor, baby Pensa bem antes de me deixar Trava a dor, baby Tu dei tudo o que é meu hoje, mãe, nada te falta Trava a dor, baby Trava a dor, baby Só bem antes de me deixar Trava a dor, baby Trava a dor, baby Trava a dor, baby Pensa bem antes de me deixar Trava a dor, baby Tentei tudo o que é meu hoje, mãe, nada te falta Trava a dor, baby Trava a dor, baby Só bem antes de me deixar Trava a dor, baby 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 Trava a dor, baby